Olá, colega Miriam. Oi. Chegou o grande dia, hein? Nossa, eu tô muito animada. Eu também, ó. Ó, já tem gente passando. Opa. Olha, que é essa? Desculpa. Não tem problema. Agora vocês podem me ajudar, por favor? É, claro. Podem, mas eu quero. Pô, do céu. Tinha minhas cartas. Tá aqui, ó. Ó, brigadinho, brigadinho, brigadinho. Opa, esta é minha, por favor? Olha, é pra professora. É, Nere, o que que tá acontecendo aqui? Posso saber? Que bagunça é essa? Pode sim, senhorita. É uma carta para a senhora. Muito obrigada, irmão de senhora. Vamos continuar dançando? Que aí a gente é. Quer aprender a dançar? É. Aham. É, eu não levo jeito pra esse negócio. Tá fácil, ó. Ó, se for impresso. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? O que aconteceu? Professora. Ela tá bem? Você tá bem, acho. Professora, está tudo bem? Você sabe o que aconteceu? Você, senhor carteiro, o que você tá fazendo aqui? Você ainda tem mais cartas pra entregar, certo? Eita, não tá aqui mais aqui quem falou. Não, olha lá. Meninos, por favor. Antigamente existia boas maneiras, viu? Meninos, por favor. Um plié, um plié, elevé, grandeté. Sim. Olha. O carteiro esqueceu uma carta. A gente precisa... É, pai, voltei! Tá faltando uma carta aqui. Aqui está. Ah, era essa mesmo. É, é, é pra você, Aninha. Ah, claro. Meninos aqui é confidencial. Tá bom. Então, é confidencial, você não pode ver, é só eu. É brincadeira. É pra você. Posso ler um minuto, professora? Claro, mas bem rapidinho, ok? Ah, é. Aninha, está tudo bem? Carteiro, o que tem nessas cartas? Boa pergunta. Eu também não sei, não, mas que essas cartas são diferentes. Elas são. Porque, afinal, faz todo mundo vir chorar ao mesmo tempo. É? Bem, mas quase porque hoje escreveu mais cartas, né? Isso você me fez, não é verdade. Eu estou quase perdendo meu emprego. Ninguém mais manda carta. Calma, Juca. Olha quantas cartas você ainda tem que entregar. É verdade, ainda tem bastante cartas. É por isso que eu ainda vou entregar minhas cartinhas. Tchau pra você, gente. Tchau, tchau, tchau. Sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sei lá ver o que vocês querem fazer. Meninas, por favor. Um elevê. Enquanto a gente termina nossa aula de balé, curta aí uma aventura animada. Não sai daí. Um elevê, meninas.